Oi meninas preciosas e cheirosas aqui do canal da Jana A gente veio hoje mostrar pra vocês a loja do Tipe Modas Está localizada no Shopping Carnot, na rua Carnot, no número 215, o box 233 e 234 Instagram do Tipe Modas Olha o que a gente tem de novidade Conjunto Lanzinha, três peças Gente, é um fenômeno Tem várias cores Por R$75 Conjunto de moletom, todo estiloso Veste muito bem, a calça bem folgadinha Por R$65 Conjunto de malha crepe Olha essa malha crepe, gente Olha esse zinco Mostra o valor Precisa falar? M, G e GG Olha como é que a gente faz as modinhas aqui Agora, olha esse blazer Meu Deus, esse blazer é lindo demais Ele veste M e G, tá? Tem várias cores deles, tá menina? Agora eu vou mostrar pra vocês o meu queridinho Que é o risca de giz O conjunto risca de giz No moletom, veste M e G, é bem aquecidinho É bem aquecidinho, bem gostoso Agora, olha esse aqui Que lindo Olha o detalhe na lateral Com o zíper, tá? Também M, G e GG Por R$55 Agora vamos dar uma voltinha, Ana, logo? Mostra aqui, ó Olha o que a gente tem de conjunto, gente Um monte de conjunto esperando vocês Vestidos Conjuntos, conjuntos É, um monte de coisa linda Olha essa calça Olha essa calça Neon Por R$45 MG e GG Essa calça Mostra aqui pra elas Essa promoção Olha aqui R$39,99 É ou não é De ganhar dinheiro? Olha aí, cheirosas R$39,99 R$40 A gente também tem várias coisas Ó, meninas Ó Um mais lento que o outro Vem pra alguns conjuntos também Na promoção, tá? Além dos outros que já estão Ó Chegou aqui Falou Sabá Eu quero o casaco de linha lindo Grossinho Por R$40 R$39,99 Olha essa aqui Essa blusa que linda Ah, gente É um charme Fala aí se não é um charme Então, a gente tá aqui, gente Estamos localizados No Shopping Carnot Na Rua Carnot No número 215 Box 233 Olha o número Da nossa WhatsApp 98701 1299 Liga Chama Faz o seu pedido Que vai dar certo Um cheiro, cheirosas Beijo Tchau Tchau Tchau